Oi gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vim fazer uma receitinha de um mousse de limão super fácil Bem gostoso e bem cremoso, isso mesmo Como a maioria de vocês sabem fazer um mousse simples Eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês Bora lá, passo a passo Então gente, vamos lá, vocês vão ver como vai ser super fácil essa sobremesa Vamos precisar de duas caixas de leite condensado Duas caixas de creme de leite E o suco de três limão Aqui eu estou usando o limão porque o meu limão era muito pequeno Caso você encontre um limão grande, você usa dois limões Vamos agora bater no liquidificador até ele ficar consistente e uma corzinha bem branca Aquela cor do mousse de limão, isso mesmo Agora gente, é só botar em uma travessa bem bonita Botar para congelar E quando tirar do congelador é só servir Vocês vão ver como fica super cremoso o nosso mousse de limão E aí gente, gostou? Eu não disse que ia ser super fácil, super rapidinho Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo, vocês já fazem o que? Já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha Comenta aqui o que você achou desse vídeo também Um super beijo gente E até os próximos vídeos E lembre de lavar a mão E se for sair de casa, use máscara e álcool em gel Tchau todos com outro coronavírus